Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim fazer um resumo de todos, todos os perfumes que eu utilizei nas férias e também nesse processo aí que está sendo pós-férias, né? Que ninguém gosta, mas é necessário, né, gente? Enfim, hoje eu tenho somente perfumes e, pra quem não sabe, eu fui pra Itália e também comprei outros perfuminhos, mas vai entrar nos próximos vídeos, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês somente os que eu mais usei, né, durante esse período. Vou começar com os perfumes que eu levei para as férias, né? Olha só, eu tenho esse estojinho aqui, ó. É um porta-absorvente, mas eu gosto de carregar mais, como se chama? Perfumes, né, de bolsa, assim, rolões pra viagem, né? Porque protege bem. Olha, ele é assim, ele cabe cinco perfuminhos em rolões, assim, de não sei quantas ml tem, deixa eu ver aqui, 10 ml. Então, esses perfumes que foi aqui, eu usei todos, porém, não utilizei assim, não usei com aquela vontade, né, minha gente? Porque eu fiquei na casa da minha irmã e minha família, gente, realmente é muito chato por qualquer perfume. Não gosto, assim, claro que se perfuma, né? Mas tem que ser aqueles perfumes bem suave, bem, sabe, que fiquem na pele, assim, pra você mesmo, não exale, não... Enfim, são horríveis, já estou imaginando o período que eu estiver, se eu for para o Brasil, gente, como é que vai ser. Porque realmente eles, eles expulsam você mesmo. É desse nível mesmo, sabe, assim. Então, já estou imaginando. Aqui você não entra, aqui você não come. É assim. E se for possível, ainda... Ainda... Leva sua marmita, assim, pra você comer lá fora. É desse nível, não vou mentir. Bom, os perfumes que eu levei nesse estojinho foi esse Zara, à noite em Atelier, em Tóquio. Acho que é isso, da Zara. É um perfume mega doce. Foi uma edição aí limitada. Foi um dos melhores, assim, na minha opinião também. Que a Zara lançou. O Nude Bouquet. Olha só o tantinho que eu uso, gente. Normalmente, quando eu levo esses Rolons, eu uso até aqui, normalmente. E, olha só. Então, eu quase não usei perfumes, né? Rose Gourmand. Olha a quantidade que eu usei, gente. Isso é uma vergonha pra mim, sabe? Pra mim, isso é uma vergonha usar somente essa quantidade. Vixe, esse daqui foi o que minha irmã mais me detonou legal. O Rosa Rose Gourmand. Bem doce, bem travando mesmo. O Bombom, Victor e Rose. É assim, gente. O Red Temptation. Esse também é maravilhoso. Ela também detonou esse perfume, gente. Nossa. Mas, enfim. Eu usei assim, né? Teco, teco e tchau. Aí, levei esses daqui também soltos, assim, né? Em outra necessaire. O Amor Amor da Cacharel. Olha. Pouquíssimo. E detalhe, viu? Eu uso uns três perfumes por dia. Realmente, eu usei muito pouco. Esse daqui, o Daisy. Gente, o Daisy é assim, aplicou, sumiu, sabe? E ela ainda reclamou. Ah, danada. Sabe? Reclamou mesmo. Ela não tá nem aí. Esse daqui, ó. Wonder Rose Summer. Eu usei o ano passado, esse ano também, mas ainda não consegui secar. Normalmente, eu seco rapidinho, mas olha só. É Dolce & Gabbana de Wally Oni. Acho que é isso. Se não for, a gente finge que é. Esse daqui é muito gostoso, gente. Muito gostoso. Também usei pouco. E esse daqui, o White Flower Posey da Zora. Esse daqui também é bem gostoso. Floral. Levemente docinho, mas ele é mais floral, sabe? Floral leve. Muito gostoso. Aí, eu não levei somente esses perfumes, né? Vocês sabem que eu amo perfumes. Amo demais. Nossa, loucamente. Aí, eu carreguei esse estojinho aqui de amostrinhas, né? Que eu sempre carrego, gente. Sempre. Se eu for passar um final de semana fora, eu levo tanto perfume, dois perfuminhos normal, né? Embalagem normal. E também levo esse estojinho que sempre carrega. Ele fica já nessa série final de semana. Teve um perfuminho que eu vazou aqui, então eu coloquei esses disquinhos aqui de algodões. Não sei qual é, mas é um que é carérrimo, mas enfim. Desses perfumes aqui, eu não usei todos, né? Claro que não. Mas eu tenho alguns aqui que eu sequei. E quando eu pegava algum pra usar, eu secava mesmo, sabe? Que eu não gosto de guardar um restinho, não. Né? Então, tá aqui. Eu vou refazer essa, nessa série pra deixar guardadinha. Olha, tem Cartier, La Panthere. Tem La Vie et Belle, que eu sou proibida aí de usar na casa das minhas irmãs. My Burberry Black. Esse daqui da Amouage. Esse é da, o outro da Cartier. Eu amo os perfumes da Cartier. Cadê que não sai? Esse daqui é da Amouage, o Figmento, o Oma. É muito forte. 214, da O Boticário. O Sex Amber, o Hermes. Né? O Merverles. Não sei, acho que é isso. O Roma. O... O Elixir. O Diva Nui. Água de Parma. Bom, esses são... Olha, Hugo Boss. Alguns perfuminhos que eu deixo aqui, ó. Entendeu? Nesse estojinho aqui. Que eu vou refazer pra deixar... É... Guardadinha, né? Na necessidade de final de semana. Aí, os perfumes que eu sequei nessa volumetria, assim, ó. Testinho. Teste, né? Assim. Teco, teco. Tchau. Aqui é o Velvet Premium, da Eldora. Gostei bastante. Já anotei ele. O 214 Boutique. Eu acredito que não vende mais. Não tenho certeza, mas... Um dos perfumes mais caros, né? Da O Boticário. Tenho certeza. Acho que sim. Esse daqui, gente, eu amei. Eu vou... Eu vou... Mas eu não sei o nome. Eu vou na Isse Paris. Eu vou... Novamente. Eu vou guardar na minha bolsinha. E eu vou pedir outro testinho. Foi o... Infelizmente, o que derramou. Mas eu... Deu pra usar um pouquinho. E é um perfume assim que custa 150 euros. É, minha gente. Esse daqui, o Nômade, da Chloé. Eu amei. Eu tenho ele. E ele tá até aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Esse outro aqui da... Olha, tinha dois, ó. Também. Não tem o nome, gente. Mas é um perfume de nicho aí. E... Ai, que delícia, gente. Eu vou... Eu vou na Isse Paris. Eu vou pegar o nome dele certinho. Porque é um perfume que eu amei. Não coloquei o nome, mas... Eu sei qual é. Ai, que delícia. Amei. Esse daqui é o Azarro. Por ele. Olha. Então, esses foram os testes, né? Assim, testes é... A mostrinha, né? Que eu usei. E... Fiquei mega cheirosa. E minha irmã expulsando, né? Me expulsando de casa. Enfim. Aí, vamos... É... Para os... Ai, tem outro aqui que eu carreguei. Ai, Jesus Christ. Esse daqui. Pronto. Esses foram os perfumes que eu carreguei na viagem. Agora, vamos para os perfumes que eu... Utilizei nesse período aí, né? Pós-férias, né? O pós da tristeza, né? A tristeza aqui. Só lembranças. Enfim, olha. O glamour, né? Eu voltei aí. O glamour tá na... Ali na parte aí dos perfumes que eu quero finalizar. Mas é um perfume que eu quero ele novamente, minha gente. Que perfume gostoso. Você fica tão cheirosa com esse perfume. É inacreditável. Sabe? E ele não é abrasivo assim. Não é tão forte. Não é tão intenso. Mas ele é muito cheiroso. Cheiro de mulher bonita, arrumada. Ah! Eu me acho com ele. Eu amo demais. Esse daqui... É da Zara. É esse nome todinho aqui, meu Deus do céu. Olha. Eu vou tentar deixar no box de informação, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu digito todinho, gente, ali. E não vai. Não salva. Não... Enfim. Digito o nome dos perfumes. O meu Instagram. Perfumaria de madame. Tento responder os comentários. Mas não vai. Alguma coisa aí. Alguma ferramenta aí do YouTube que tá travando. Não sei. Eu já pedi pra minha sobrinha verificar isso. Mas tô aguardando. E... Me peço perdão, viu? Peço perdão. Eu só consigo responder no Instagram e no Facebook. Mas no YouTube eu não sei o porquê. Enfim, eu vou tentar. Olha. Qualquer coisa dá um print aí na bagunça. Aqui, ó. Pronto. Olha a bagunça ali, gente. Ah, meu Deus. Fazem duas semanas que eu retornei de férias e ainda não desfiz as malas. É isso. É isso, né? Outro perfume que está na listinha, gente. Mas eu tenho outro, sabe? Tá na listinha, assim... Tô usando com mais frequência aí pra finalizar. Porque realmente eles estragam, né? Na minha estraga sim, que eu já estraguei alguns. Já estragaram alguns perfumes que... Nesse volumetrinho assim. Então, eu uso mesmo. Ah, Dote Gabona de One. Maravilhoso. Esse daqui é o Eau de Toilete. Que perfume refinado. Cheiro, cheirinho da riqueza mesmo. Aí, o que mais? O que mais? Esse daqui é um perfume tão diferente, gente. Eu vejo um... Eu não vejo pessoas falando sobre esse perfume, na verdade. Mas é um perfume bem diferentão. É o Gucci Rush. Acho que é isso. Ele é um perfume que gruda... Nossa, ele é muito diferente. Muito diferente mesmo. Tem essa embalagem que ninguém dá nada, né? Mas, enfim, o perfume é muito cheiroso mesmo. Esse daqui vale a pena, viu? Quem vier passear pela Europa... Esse perfume é Baratex. Ele tá um pouco sumidinho. Mas quando ele aparece, gente, é em torno de 18... Eu já cheguei a ver, assim, 15 euros. Então, vale super. Depende de onde você vai olhar, né? Esse período não é um período bom de comprar perfume. Mas, olha o que é isso. Esse revoltado aqui, minha gente. Vamos continuar. Ah, continua. Mas, enfim. Se você pesquisar direitinho, você consegue, sim, perfumes com um bom preço. Esse daqui é precioso. Esse é o Olympia Leger. Gente, esse perfume tem um cheirinho de coco. Tão gostoso. Olha só. Daqui mesmo. E não tem coco. Como assim? Eu amei. Eu amo... O Olympia tradicional tá no meu coração, né? Mas esse daqui tá em segundo lugar. Porque tem coco. E eu amo perfumes com a nota de coco. Amo demais. Olha ele aqui que eu falei pra vocês. O Nomade. É um perfume, assim, que você presenteia... Você pode presentear alguém de olhos fechados, gente. É o Nomade de Chloé, sabe? É perfeito. Esse daqui é maravilhoso mesmo. Esse daqui é o Trussade My Name. Eu acho que eu não mostrei ainda. Esse daqui é... Ele lembra bastante o arco de harmonia da O Boticário, sabe? Ai, que perfume bom. Que gostoso. Olha, a plaquinha caiu. Mas é incrível esse perfume. Eu gosto demais. Demais, demais, demais dele. Aí, eu tenho aqui... Esse daqui é novo na coleção. É... Uma amiga adquiriu e não gostou. Então, deu pra mim. É o Fabulous Sweet. Sweet. Eu acho que ele é novo, da Zara. Mas ele é docinho, gostoso. Ai, gente, que delícia. Que perfume bom. Que perfume bom. É... Ele, às vezes, aparece online, sabe? Mas, assim, nas lojas, ele está... Saiu de linha, sim. Não saiu de linha, mas não tem no estoque. Tipo assim, sabe? Tem mais online. Esse lindão aqui, o Miracle, da Lancome. Esse perfume aqui, dizem que ele é descontinuado. Pode ser em alguns países. Porém, aqui na Europa. Aqui na Holanda, né? Eu moro na Holanda, eu vou falar na Holanda. Aqui na Holanda, você encontra na Isse Paris. Gente, ele está por R$29,99 na Isse Paris. O de, se eu não me engano, de 100ml. Ou é o de 50ml. É o Miracle, o Miracle, de Lancome. Então, aproveitem. Lembrando que muita gente me pergunta, me pedem pra me enviar perfumes para o Brasil. Gente, infelizmente, não temos mais esse luxo, né? Antigamente, era um luxo enviar perfumes pelo correio. Hoje em dia, não se pode mais. Novas aí, novas normas aí dos correios, né? Brasileiros. Infelizmente, então, não aceita. Não é fácil de enviar perfumes para o Brasil. Tá bom? Então, é isso. Esse lindão aqui, ó. Eu também usei. Zardin Voté, mas esse daqui é o Cheese is Lover. Esse é bom, viu? Todos os perfumes dessa marca aqui são top, top, top. Esse daqui é o mais suave, sabe? Que eu tenho deles. Muito bom. Aí, esse lindão aqui. Esse daqui parece uma cabeça de alho. Olha que perfume diferente, gente. Muito diferente, né? É o Albadê. E ele é levemente atalcadinho também. É o Anecdate. Olha, lindão. Cabeça de alho. Eu tenho esse lindo aqui. Eu não sei se esse perfume aqui, gente, vocês vão dizendo assim, os perfumes que eu mostrei até agora, quais são descontinuados, viu? Porque eu tô fazendo uma listinha aí pra dar uma separada, assim, dos perfumes descontinuados que eu tenho e os que não estão. Lembrando que tem alguns países que os perfumes não estão descontinuados. Descontinuados. Não sei, né? Mas ligam aí. Esse daqui eu ouvi falar que está sendo descontinuado. E eu encontrei outro na Itália. Eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos, tá bom? É o Bézivoli. Bézivoli. Não sei. Da Cartier. É linda essa embalagem. Que perfume lindo, chique, sofisticado, elegante. Enfim. Esse daqui, o CK One Summer Daisy. Também é novo, é edição desse ano, né? E novo na coleção. E é muito cheiroso também, gente. Muito cheiroso, bem fresquinho, sabe? Bem fresquinho mesmo. Esses são os perfumes que minha família mais gosta, assim, sabe? Mas você borrifa e espera uma hora pra poder abraçar eles, porque senão... Esse, gente, quem gosta de perfume doce? Gente, meu povo. Girl, afinal, forever. Eles sabem. Que perfume gostoso. Que perfume bom. Quando eu adquiri esse perfume, ele era o último, assim, sabe? Da prateleira. E ele estava em promoção. Na Easy Paris. Esse perfume aqui é o Amor e Ódio, né? Por essa marca da Avon, Luisa Brunet. Todos os perfumes da Luisa Brunet são bons. Porém, o que deixa a desejar são os borrifadores, gente. Que coisa mais chata. É muito chato, sabe? E ele manchou... Esse perfume aqui manchou o meu uniforme. Mas, enfim, eu usei. E ele é muito cheiroso. Muito cheiroso, mas manchou. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho esse lindão aqui, ó. Esse daqui, eu não sei se é original. Não sei se é... Falso, não sei se é inspirado. Não sei. É o Chance. É o Trendé. Olha. Esse perfume aqui vem de nabal.com. Em torno de 15 a 20 euros. E eu tenho alguns. Vou mostrar pra vocês também. Paciência. Outro perfume que eu usei foi esse daqui da Zara. É o Spring Blossom Cascade. Olha. Tá vendo, ó? Quando eu uso... E ele é novo, viu? Quando eu pego pra usar, eu uso disso assim, ó. Aí você pega um pra usar e você usa só isso, né, gente? Então, você quase não usou perfumes. Então, tá aqui. Mas, enfim, ele é muito bom. Ah, é muito bom. Ele é... Ele tem uma pegada cítrica, sabe? De saída cítrica. Mas depois vai ficando um docinho com um fundinho verde ainda. Bem gostoso. Bem diferente. Um perfume bem diferente. Esse frasco aqui, gente. Muita gente me perguntou lá no Instagram, perfumaria de madame, sobre esse frasco. Esse frasco é lindo. E, realmente, ele é muito lindo mesmo, ó. Me perguntaram se essa tampinha aqui é de metal, né? Se é pesadinha. Não é, gente. É puro plástico. Mas é muito bonito. Olha só que frasco mais, tipo, árabe. Lindo. E é da Just Couture. É o Bye Bye Blues. Maravilhoso, gente. O que é isso aqui? Outro perfume que eu sou apaixonada. Apaixonada mesmo é o da Filosofia, o Puri Grace Nude Rose. Ele lembra o Chloé, mas é outro Chloé, gente. É o Roses de Chloé? Será? É o Anude de Chloé. É alguma coisa assim. Ele lembra. Mas, realmente, ele é inacreditável. Inacreditável. Ele é muito bom. Vocês entenderam, né? Realmente, ele é muito bom. Aí, um perfume que eu usei bastante como um body splash durante esse período, que eu uso muito os perfumes, assim, da Zara, ou Dupes, ou Inspirados. Eu gosto de usar como um body splash. Porque a minha pele já não tem uma boa, já não fixa bem os perfumes, né? Então, eu pego, assim, uns perfumes, assim, tipo esse. E gosto de usar pra dormir ou pelas manhãs, enfim, ou antes de colocar a roupa, tá com perfume também. E eu gosto de estar cheirosa, gente. Esse é o Lip Check, Lip Check, da Zara. E é muito cheiroso, muito doce, bem gostosinho, porém, não é intenso. Não é uma coisa intensiva, sabe? Ele tem uma saída ardidinha também, bem gostosa. E é isso, meus amores. Vocês viram aí a quantidade de perfumes que eu utilizei durante esse período. Então, eu vou guardar todos esses perfumes e vai ficar... Esse vai entrar no rodízio de perfume que eu quero finalizar. O Glamour, eu não guardo. Dolce & Gabbana, The One, também, eu não guardo. O Trussado, My Name, olha só. Vai ficar no rodízio, o que mais? O Miracle, de Lancome, vai ficar no rodízio. E os outros, Tchau, Tchau. Esse daqui da Cartier, eu já tenho outro, mas não sei se ele é descontenuado ou... Enfim. E é isso, vamos para os próximos dias que virão os próximos perfumes que eu irei usar e abusar desses cheirosos. É isso. Beijo. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, né? Fiquem todos com Deus, se cuidem, tá bom? E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau!